Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vim gravar hoje o vídeo pra vocês das compras do mês de setembro, tá? Eu fui ontem, terça-feira, pro mercado, né? A parte da tarde, a parte da tardezinha já, né? A gente já foi há quase seis horas. E, então, chegamos tarde, então não deu pra mim gravar o vídeo ontem, ainda mais vim hoje aqui gravar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui, eu comprei esses quatro miojos aqui, só tinha desse do azul, tá? Que é o de carne, não tinha de galinha. Aí eu comprei dois nissinhos, esse daqui, né, normal, e esse daqui da Mônica, da turma da Mônica. Foram quatro, peraí, gente. Aí também comprei, gente, esse pão de mel aqui, que a gente gosta bastante, ó, da Panko. Muito bom, gente, tá um sol aqui de rachar, viu? Quando é muito frio, muita chuva, é muito sol. Aí eu comprei uma bolacha maisena, da Marilã, que tá com embalagem nova. Essa daqui que vem três pacotinhos dentro. Comprei um coquinho, que gostamos de comer assado, ó, coquinho. E comprei essa rosquinha aqui da Marilã, de chocolate, tá? Aí comprei também quatro quilos de feijão, dois pretos, esse aqui é da Solito, preto, e dois da Camil, que é o carioca. Tá? Comprei também o café, esse aqui é o... Como é? Jardim tradicional. Isso aí eu que tô tomando café em casa agora, Alexandre, não tá mais tomando café por enquanto, tá? Comprei esse daqui, comprei só um fermento, fermento não, farinha de trigo. Olha só, só uma farinha de trigo, Dona Benta, não tinha da outra. E comprei, acho que, deixa eu ver, um, dois, três, quatro. Quatro pacotezinhos de cuscuz, né? De flocão desse daqui. Gente, tá bem... Ai, deixa eu focar. Tá muito sol, vocês não tem noção. E vamos lá, continuando. Comprei aqui dessas duas, esses dois estratos de tomate aqui da Helmas. Estratos de tomate, cara, é 130 cada um, 130 gramas. Comprei dois milhos da Quero. Comprei esse da Dona aqui da LG. Comprei uma maionese, Helmas, um Todd e um Nescau, tá? Comprei aqui três, três pacotes de açúcar. Esse aqui é o da Guarani. Comprei dois morangozinhos, dois bandejinhos de morango. Dois óleos, esse aqui já até abri ontem. Ah, não foi dois, não, foi três, gente, ó. Foram três estratos de tomate. Aí comprei, esse mês eu comprei só um leite condensado, tá? Esse daqui que ainda tem. Não comprei creme de leite porque tem. Comprei, gente, eu já até abri ontem. Comprei essa gelatina, gente, é 16 reais. Misericórdia, mas é bom demais. E aqui onde eu moro, aqui no mercado, aqui perto de casa, é 23 reais, gente. Misericórdia, 23 reais. Aí eu comprei, tá até suada que tava na geladeira. Eu comprei uma de morango novamente. Já abri as duas, tá? Pra experimentar principalmente essa. E comprei a de amora, tá? Mas a de morango ainda eu achei mais gostosa. Mas, ai, muito bom. Aí comprei também esse scutizinho aqui, que já tomaram dois, né? Do Bob Esponja. Comprei dois. Eu ia pegar só mais desse, só que só tinha dois. Comprei uma margarina, essa daqui, que gosto bastante. Gostei bastante dessa, da Vigor. E peguei uma quali da Grandona, tá? Aí preguei esse scutizinho aqui da Fruit Up. Eu queria pegar todos desse, porém só tinha dois, né? Aí voltando aqui. Peguei uma caixa de leite. Essa daqui é de Santa Clara. Isso, Santa Clara. Peguei um arroz 5 quilos. E dois pacotes de bisnaguinha, que o Isaac gosta bastante. Peguei esse pão aqui, pão de forno. Peguei o integral e peguei o normal. Peguei pro Isaac e pra Laura. Pra Laura levar pra escola. Esses todinhos aqui, ó. Que é da Choquinho, da Nilza, dessa marca. Peguei três, quatro, cinco. Eu pensei que eu tinha pego seis. Mas só se tiver em alguma outra caixa, outra sacola ali. Mas aqui só tem cinco. Aí peguei um chazinho de camomila. Peguei três goiabinhas dessa daqui, ó. Barrinha. Essa é de goiabinha. E duas de chocolate. Eu gosto de botar a Laura pra levar pra escola esses daqui. Aí o Alexandre pegou uma goiabada pra ele. Peguei três. Creme craquezinho. Que eu tô gostando bastante dessa daqui. Que é da Adria. Folhata. Três desse daqui. E peguei... Deixa, Laura, que eu pego. Deixa eu pegar. Vai cair mesmo. E peguei essas bolachas recheadas aqui, ó. Da Visconti. Gente, não tinha da Toddy esse mês. Gente, sério mesmo. Ultimamente nos mercados não tem nenhuma bolacha recheada boa, viu? Sério. Antigamente era um monte gostosa. Pelo menos lá na Paraíba, né? Lá tem pra você escolher à vontade. Um monte boa. Aqui é raro eu achar uma bolacha recheada boa. Sério mesmo. A que eu gosto é a Treloso. Não tem. A Toddy é raro ter no mercado. Tinha outra também que eu gostava. Sumiu. Nunca mais eu vi a bolacha recheada. Aí só tem essas agora. Eu peguei essa daqui da Visconti. Peguei uma de brigadeiro. Uma. Duas. Três de brigadeiro. E três de morango. Tá? Três de brigadeiro e três de morango. No vídeo passado teve uma moça que falou assim. Sua feira é só bolacha. Gente. Eu compro bolacha porque as crianças gostam. A Alexandre gosta. Eu gosto. Então assim. Se Deus, graças a Deus, me dá a oportunidade de estar comprando essas coisas. Eu vou comprar, gente. Porque assim. Quando. Eu na idade de Laura. Eu só comia essas coisas quando eu tava doente. Sério. Eu só tomava danone quando eu tava doente. Só comia bolacha recheada quando eu tava doente. Quando. Né. Era muito difícil. Então assim. Pros meus filhos. Já que eu posso comprar. Eu vou comprar. Tá? Ó. Aí dessa wafer aqui. Eu peguei duas de morango. Duas de morango. E duas recheadas. Dessa marca. Duas de morango e duas de chocolate. Dessa marca Adria. Comprei essas. Esses cookies aqui, ó. Que eu nunca tinha visto. Da Dona Benta. Peguei um. Dois. Três. Três desse daqui. Que é o original. Na gota de chocolate. E peguei. Esses daqui, ó. Três de cookie e chocolate. Três de cada. Pra experimentar. Acho que vem. Deixa eu ver. Um. Vem seis dentro, tá? Vem seis cookies dentro. E a Alexandre pegou essas bolachinhas aqui. Que ele gosta de levar pro serviço. Que tem de queijo. Tem de pizza. Queijo de novo. Aí tem de salame. Tem de churrasco. Eu acho que só essas. Só. E essas daqui ele leva pro serviço. Essas bolachinhas tão gostosas pra tomar com café, gente. Vocês não tem noção. Tá? E a primeira remessa foi essa daqui. Tá? Agora eu vou arrumar. E depois eu volto pra mostrar o restante pra vocês. Bom, gente. Voltei. Voltei, tá? Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Que já tá aberto. E esqueci de mostrar no... Na primeira parte, ó. Compramos também uma caixa de chocolate. Já que já foi aberta, né? Já foram... Comeram alguns já. É o que a gente mais gosta. Essa daqui da Lacta. Pra quem tá comendo aí é o Isaac lá, né? Alexandre não pode comer chocolate. É... Também que eu abri agora de manhã. Comprei essa tapioca aqui. Tapioca sabor da Paraíba. Pra testar. Eu nunca tinha visto. Não lembro nem o preço que tava lá. Quer dizer, nem tinha o preço lá, né? Mas eu já experimentei. Gostei bastante, tá? Dessa tapioca aqui. Gostei muito. Ela é de um quilo. Pronto. Já até abri. Agora vamos lá pra aqui, tá? Comprei manga. Essa manga aqui. Essa é a manga Tome. Deu R$11,32. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Tem quatro mangas aqui. Comprei ameixa. Alexandre pegou. Já tá aberto porque ele já comeu ontem, né? Essa deu R$5,75. Comprei maracujá também. Deu R$4,87, ó. Comprei maçã. Deu... Essas daqui deu R$9,12. Misericórdia. Cenoura. Que tá até molhada, ó. R$2,12. Banana. Eu só gosto da banana prata. Deu R$5,59. Peguei batata também. R$6,18. Cebola. Só peguei três. Cebola lá tava muito ruim, ó. Deu R$2,51. Peguei também mexerica. R$4,42. Peguei também esse suco aqui que tá até derramando aqui, ó. Vou dar uma pausa aqui e colocar lá no freezer. Ó. Foi polpa de... Duas polpas de acerola que eu abri até uma ontem. E uma de maracujá. Peraí que eu já volto. Fui lá colocar a polpa no... Na geladeira. Aí a Alexandre comprou também essa linguiça defumada aqui da Seara. Tá, ó. Essas linguiças aqui. E comprou um... Uma peça de contrafilé. Tá? Da Free Bowie. Deu essa peça R$65,20. Tá? Agora eu vou tirar essas coisas daqui e vou pegar o restante que é o produto de limpreza que falta. Pronto, gente. A última parte aqui pra vocês agora, tá? Que é os produtos de limpeza. Acho que tá faltando aí um... A parte de dente das crianças. Que o Isaac ontem pegou e já colocou lá no banheiro. Tá? Então vamos lá. Peguei uma fralda pro Isaac, tá? Ele só usa fralda à noite, tá, gente? Pra dormir. De dia ele passa o dia todinho sem fralda. Comprei dois papel toalha. Da Picola. Olha só. Comprei dois. Dois sabonetes, né? Pra eles. Da Laura e o Isaac. Uma pasta de dente. A Alexandre pegou uma também, mas já levou pro serviço. Essa daqui é pra ficar em casa. Comprei quatro. Detergente. Da Limpol. Comprei um... Desinfetante verde. Gostei bastante desse cheirinho. Comprei um desodorante. Nivea. Eita que não tá focando. Um desodorante nível. Comprei um koala desse rostinho aqui de lavanda. Comprei três sabão em pó. Dois brilhantes. Comprei um desses daqui que é mais baratinho. Tava dois e pouquinho. Pra me lavar tapete e essas outras coisinhas, tá? Comprei essa escova aqui pra mim. Tá? Comprei só um dilete. Comprei uma escova de dente pro Isaac. Que a dele já tava ruim. Ah, não comprei pra Laura. Porque ela saiu semana passada com a vó dela. E ela pegou uma pra ela. Comprei esse shampoo pra mim aqui. Shampoo não. Esse ativador de cachos aqui pra mim. Da Salon Line. Que agora eu vou ser cacheada. Gente, deixa eu focar. Comprei um creme de cabelo pra Laura. Que os cachinhos dela ficam bem definidos com esse creme de pentear aqui da Monange. Esse aqui é de Alexandre. Comprei um shampoo. Pra eles. Peguei esse daqui. Opa! Esse aqui é dois em um. Shampoo e condicionador. Gente, tá ruim de focar, hein? Comprei esse sapolio aqui. Misericórdia como está ruim de focar. Ó. Comprei esse sapolio. Comprei esse pê aqui. Amaciante. Gostei do cheiro também. Vou testar. Comprei esse cloro em gel. Esse hide aqui. Que eu compro o seu refil. Um contonete. Um pacote de sabonete. Vem 12 unidades da Dove. Um... Esqueci o nome. Absorvente. Dois sapé higiênicos. E tem um... Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu esqueci. Ai. Tem água solitária. Da IP. Essa daqui, tá? Então, essas foram as minhas comprinhas agora do mês de setembro, tá? Deu bem caro esse mês, gente. Não sei porquê. Acho que foi porque a Alexandre também comprou uma sandália lá. A peça de carne que ele comprou foi maior. Compramos esse negócio de... A linguiça ali defumada. Achei por isso, porque... Deu até coisas que eu não comprei. Ó. Essa compra deu... Aqui, ó. Vamos ver se foca, ó. 770. Tá, gente? Deu bem caro esse mês. Ó. 770. Tá? A gente comprou num aqui. Aqui é a tacadista. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra receber as próximas notificações de vídeo, tá? O vídeo foi esse. Super beijo, tchau e até o próximo vídeo.